Faltava abandonar a velha escola Tomar um mundo feito Coca-Cola Fazer da minha vida sempre o meu passeio público E ao mesmo tempo fazer terra o meu caminho só, único Talvez eu seja o último romântico Dos litorais desse oceano atlântico Só falta reunir a zona norte e a zona sul Iluminar a vida já que a morte cai do azul Só falta te querer Te ganhar e te perder Falta eu acordar Ser gente grande pra poder chorar Me dá um beijo e então Aperta minha mão Tolice é viver a vida assim Sem aventura deixa ser Pelo coração Sem loucura então Melhor não ter razão Melhor não ter razão Legenda Adriana Zanotto